E no vídeo de hoje eu sei que eu prometi pra vocês que no próximo vídeo seria a compra da TV Mas o que acontece, mano? Houve um equívoco, houve alguma coisa que aconteceu aí Ainda tá faltando dois dias pro pagamento do YouTube E eu tenho que gravar esse vídeo de hoje Por quê? O que é que vai ter no vídeo de hoje, mano? Vamos começar realmente morando sozinho Por quê? A Jane já foi resolver lá no apartamento dela a questão do chuveiro Então ela já vai tá se mudando Provavelmente hoje ela já vai dormir lá A única coisa que vai faltar é ela pegar algumas coisinhas que ainda ficou aqui Ela tá muito ansiosa, mano, pra dormir na casa dela Então hoje ela já vai ficar pra lá e eu aqui Então hoje vocês vão acompanhar a minha noite morando sozinho Tipo, vocês vão passar a noite aqui comigo morando sozinho E temos muita coisa pra fazer Temos muita coisa pra conversar E mais uma coisa, você lembra do vídeo do Tu? Que eu fiz umas crianças lá, lá embaixo Elas me falaram que lá atrás tem uma área escura que é assombrada de noite O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder Dizendo eles que aqui é a parte assombrada Pra quem não sabe, é o estacionamento interno Eita! Sabe, esse barulho aí eu fiquei com medo Dizendo eles que é aqui, que é a churrasqueira assombrada Eu vou vir de noite aqui pra ver se é mito ou se é mentira De noite, eu vou seriamente pensar em ir lá, mano Se me der coragem, eu vou lá, mano Pra ver se realmente é assombrada Se eu consigo escutar alguma coisa ou ver alguma coisa Se algum deles estiver acordado, eu vou convidar pra ir lá comigo E é isso, mano A noite tá chegando Agora são exatamente 6h24 O que que eu tenho que fazer, mano? Tenho que dar uma voadora aqui nessa louça Vamos fazer aqui um tu pela geladeira também, mano A geladeira tem bastante água Eu comprei água ontem Ainda tem suco também Tem requeijão Tem queijo Ixi, tava aberto aqui Ai, meu Deus do céu Fecha aí, em nome de Jesus Pai, Espírito Santo Fechou, mano Ah, e mais uma dica que vocês me deram, mano Que é pra colocar aqui, olha Entre o queijo Ixi, mano, endureceu Porque, nossa Endureceu porque ficou aberto, né, mano? Tá igual pele, mano Olha, ó Deu-me livre Se for comer um queijo desse aqui, mano É capaz de quedar meu dente já, mano Tá duro, mano Ó Ficou aberto a tampa E endureceu tudo, mano Aqui, olha O queijo Vocês tem alguma dica pra fazer ficar normal? Será deixar de molho, na água E a dica que vocês me deram Foi disso De colocar um papel toalha no fundo E botar o queijo em cima Que é pra evitar fundo Só que eu esqueci aberto, mano A tampa O outro, ó Zerado, zerado Porque eu deixei aberto Finalizando o tu pela geira Pela geira, pela geira Meu Deus Pela geladeira É isso que temos Isso daqui eu comprei no mercado Deixei aqui pra quando der vontade E eu tenho o costume de colocar Esse espregador, mano Pra não entrar fundo Ou mau cheiro na coisa E apodecer Porque foi dica também Que eu vi na internet De colocar isso aqui, né? Tá feio Tá, mano Mas é o jeito que eu achei Pra não entrar fundo Esse aqui é o tu pela geladeira Na parte de cima tem a carne Restos mortais de uma carne Que sobrou Ainda tem batata frita E aqui tem resto mortais De um mousse Que eu fiz com a Jenny Cascavel Tá aqui, mano O bichinho sobrevivendo Então esse é o tu pela minha geladeira A bichinha tá bem vaziazinha Mal posso esperar Pra chegar o pagamento Pra fazer uma compra de novo A nova compra do mês Mas é isso, mano Vai dar certo Tô muito ansioso Pra chegar o pagamento Pra comprar, enfim, a nossa TV, mano E mais uma coisa Uma coisa sobre a TV Me falaram Que a D-65 Pode ficar muito grande Por causa que tem que fazer Uma medida na distância do sofro Pra pra parede Pra poder ver o tamanho certo E eu tenho uma informação Aqui pra trazer pra vocês Em primeira mão Eu consegui a lista De distância, mano Não é lista É tipo uma regrazinha De distância Pra ver se a TV Ela tá muito grande Ou muito pequena Entende? Então tá bem aqui Vou deixar aqui no cantinho Olha Acompanha aqui certinho Como vocês podem ver Tem a distância de 2 metros Todas as polegadas E tem a distância certinho Então vamos tirar a distância Agora certinho Pra ver Como vocês viram aí O mínimo Pra, no caso Pra 65 polegadas O mínimo É que seja 2 metros A distância, né Vamos tirar agora Meu Deus do céu Tá desmontando É meu filho Vamos lá Dá uma segurada aí Fica aí inteiro Em nome de Jesus Pai, Filho e Espírito Santo Não quebrarás Então é isso, mano Tô muito ansioso Já pra comprar essa TV Muito, muito ansioso Daqui a dois diazinhos Vamos lá comprar a bichona Só que o que acontece Surgiu só mais essa dúvida Eu tinha certeza Que eu ia comprar Aquela da Samsung Ou da LG Eu acabei de postar o vídeo Vi vários comentários De vocês Me apoiando muito Pra comprar uma A da LG E eu vou deixar bem aqui, mano A minha mãe acabou De assistir o vídeo E mandou também aqui, ó Se liga aqui no áudio Que ela mandou, mano Ela mandou esse áudio aqui, ó Eu tô vendo aqui Teu vídeo, filho Compre a LG Ela é mais segura Ela mandou esse áudio aí, mano Dizendo que Prefere que eu compre a LG Porque tem a marca melhor E a mais confiável, né Queria muito comprar a LG Só que agora Vamos tirar a medida aqui Pra ver sobre As polegadas certas, né, mano Vamos lá, mano Tirar as medidas Segundo lá A regrazinha lá Tem que ser 2 metros Então vamos ver Da parede Do sofá Tem que ter 2 metros de distância Vamos ver aqui E se eu disser pra vocês Que deu 2 metros certinho Vocês não acreditam em mim, mano 2 metros certinho, mano Para de 605 polegadas Ou seja, bateu É distância mínima Como vocês podem ver, mano Deu 2 metros certinho Agora, pra você não dizer Que eu tô mentindo, ó 1,92 metros Vou tirar aqui de novo, ó Pra não me chamar de mentiroso Mentiroso Aqui, ó, mano Certinho 2 metros aqui, ó Aqui deu 2 metros E ainda sobrou esse espaço pra cá, ó Pra bater, entendeu Agora eu não sei se a medida certa é assim Ou se a medida certa é assim, né, mano Da parede, no caso Pra cá, né, mano Eu não sei se a medida certa é assim Ou daquele jeito que eu fiz Se for 1,40 Aí tem que ser 55 polegadas Se for 2 metros daquele outro jeito Aí dá de boa A 65 polegadas Mas se for do chão até o chão do sofá Aí vai ter que ser 55 polegadas Mas é isso, mano Então temos as medidas Como vocês falaram Eu não sabia disso Vocês que me deram dicas aí Que tem que tirar medida Pra não perder a experiência Pra não prejudicar a vista Pra uma série de coisas que acontecem aí, né, mano Que eu nem sabia disso Eu vou fazer uma nova marcação aqui Pra vocês verem em tempo real As TVs Se o tamanho for daqui pra cá É recomendado 55 Se for daqui até aqui Tá de boa os 65 polegadas Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a medida Pra vocês verem em tamanho real 55, 60 e 65 polegadas Como vocês podem ver Tem as 3 medidas, mano A primeira Que é 55 centímetros 55 polegadas Vamos lá Aqui 55 Aqui 60 E aqui 65 polegadas Pra vocês verem mais ou menos Então é isso, mano Só vocês terem uma noção De como que ficaria aqui na TV Ou aqui na sala Meu Deus Falando ao contrário Chegou a noite já Como vocês podem ver Tá uma noite muito bonita Caraca Olha como é que tava essa noite Tá incrível Que isso, bebê Que noite é essa Que noite maravilhosa E uma voadora aqui na louça Mano, deixei tudo um grau Dei uma limpada também aqui na geladeira Que ela tava com marca de dedos, né? E vocês brigam muito comigo Pra me pegar aqui Não aqui pra deixar a marca de dedos Tem que pegar aqui certinho, né? O que que eu vou fazer, mano? Eu vou lá embaixo Ver se eu encontro algum dos meninos Pra convidar eles pra ir comigo Mais tarde Eu acho umas 10 horas Lá num lugar assombrado Que eles falaram que é assombrado Dizendo eles que lá é assombrado Que não sei o que Que não pode ir de noite Porque tem grito lá E eu fiquei muito curioso Quando eles me falaram isso Porque tipo assim, velho Num lugar assombrado Aqui num condomínio Eu acho meio, sei lá E lá realmente, mano É escurinho É meio que abandonado Então, mas é isso Eu vou lá com eles Ver se eu acho eles E convidar eles pra ir comigo lá Com umas 10 horas Ver se esse negócio é É verdade ou esse é mito? Só que... Ah, não Com esse short aqui não dá não, mano Aí você me queda, né? Com esse short do Mickey Aí quebrou Bem melhor Então agora vamos lá Ver se eu acho eles E aí, jogadores Boa Só de boa Um convite pra vocês Só pra vocês dois Pra nós ir 10 horas Lá num lugar abandonado hoje Vocês animam? Só vocês dois Não vou falar com ninguém Vocês animam? Fechou? Dizendo tu Tu que me diz Que lá é assombrado Vai falar aí Fala a história de lá Tem muita gente Eu sei várias histórias Mas a maioria fala Com o cara lá Prazer que o cara morreu Sempre é isso Sempre é um cara que morreu E a história da cabra Achar o moço de uma cabra Mentira, véi Sério mesmo? E é isso, mano Essa é a história de lá, né? Mas vamos contar mais aqui pra eles Eita de... Ei! Calma aí, né? Lá ele Tem palavrão Pois é, mano Aí que acontece Ele... No dia que eu fosse fazer O Tu pelo apartamento Ele me falou isso Aí eu fiquei curioso Eu e o Justin Bieber Cadê o Justin? Ele tá lá na casa dele Vocês convidem ele também, mano O Justin A galera gostou muito do Justin No canal É, só vocês três Vocês dois e o Justin Nossa, eu tô magra Eu subo umas nove horas Umas nove e meia Peraí, deixa eu ver Ó, sete Então vamos marcar nove e meia, então Pra não ficar muito tarde Nove e meia, né? Nove e meia Aí nós vai lá rapidão Porque senão você vai apanhar Vai apanhar ajuda A mãe de vocês Toque lá Deixou no vá É, nove e meia no parquinho Quero ver se essa história é real mesmo Falou Então, véi Agora, às nove e meia Não vai ser mais dez horas Porque dez horas Ele já tem que subir Por causa dos pais dele Eu nem conto pra vocês, mano Eu tava descendo no elevador Pra cá E tipo, tinha uma senhora Que ela tava descendo junto comigo Aí ela viu gravando no elevador Eu gravo no elevador Subindo Porque geralmente Não tem ninguém, véi Tipo Não vai ter ninguém descendo, né? Não vou me encontrar com ninguém Porque o meu ano décimo, né? Aí tipo Ela tava lá Tipo Vidrada Melhor Tipo assim O que que tá fazendo Tem que ter uma hora de julgamento? Desabafo Desabafo Eu tenho muita vontade De voltar a gravar esses conteúdos Tipo Meio que na pegada De lugares assombrados Ou tipo Visitando alguns lugares desconhecidos Só que só vontade, né, mano? Como é muito perigoso Muito, muito perigoso Aí eu acabei Meio que deixando de lado Mas assim O que que eu poderia fazer? Algum terreno seguro Não seja casa abandonada Ou terreno abandonado Porque é isso, mano Querendo ou não É muito perigoso Tipo Vou tá pôndo Minha vida em risco Pra qualquer coisa lá Entende? Muito melhor Eu ir em algum lugar Já seja de alguém Tipo Em alguma chácara de alguém Ou em algum terreno de alguém Que tenha alguma história de lá Sabe? Hoje Eu vou dormir aqui no sofá Com essa vista Que incrível, véi Vou deixar tudo organizadinho Aqui o lençol Pra mim dormir Quando chegar a hora De eu dormir Eu vou só afastar aqui, mano Porque vocês sabem, né? É um sofá Meio que um sofá cama Ele afasta pra cá Véi, véi Mano Eu tô muito ansioso Pra essa TV chegar No dia que essa TV chegar Eu vou fazer Noite do cinema Morando sozinho Assistindo filme Me comendo besteira Com a TVzona Aqui na parede E véi Vai ter tanto vídeo Pela frente Pra gravar pra vocês Eu não tô entendendo Tanto de vídeo Que nós vamos fazer, mano E é isso Eu tô ansioso Deixa eu logo dar uma arrumada Aqui na minha cama De hoje, né? Essas são as roupas limpas E essas daqui São as roupas Que a máquina Simplesmente não lavou Ela simplesmente Olhou pra camisa E falou assim Eu não vou lavar Eu quero que tu pegue Uma escova E espreze Essa camisa branca Porque eu me recuso a lavar Praticamente a máquina A máquina de lavar Fez isso, mano Porque não é possível Olha isso, mano Tudo encardido, mano As duas Ou máquina de lavar Eu não tô entendendo não, mano Por que que tu não tá lavando As minhas roupas direito? Me explica isso, mano O que que tá acontecendo? Agora eu falei Eu tenho um liça Essa liça de cama Dessa roupa E você vai me entregar Lavada e branquinha, viu? Aí, mano Eu pergunto pra vocês O que que tem que colocar aqui Pra tirar essa mancha branca? A condição é só lavar, mano E tu não tá lavando A gente é obrigado A ter uma ADL Aqui na internet Pra internet ver essa ADL Achando que a vida é fácil Que tu vai acordar E vai tá tudo pronto Quem deras Que a vida foi assim tão fácil, mano Quem deras Tipo aí, olha Eu já tenho mais roupa pra lavar Além dessa Só que eu vou poder lavar amanhã Hoje já era, né? Ah, chegou a noite E é isso, mano Já fiz tudo que tinha pra fazer Já dobrei Já lavei Só tá faltando o jantar Só que acontece No jantar, mano Como eu comi muito bem no almoço Então eu não tô sentindo Aquela necessidade de jantar Eu tô sentindo aquela vontade De comer uma besteirinha Tipo uma comida bem leve Tipo um pão com queijo e presunto E nescau Nescau quente Porque Aquilo que parece Eu não sei fazer café Eu nunca fiz Eu não tentei fazer ainda Porque café não é uma coisa Que eu gosto de tomar, sabe? Podem me jogar aí, mano Na vontade Vixe, já esquecendo, mano Tem que fazer do limbo, velho Tem que fazer do limbo Já vou lá pro computador fazer Vamos nós aqui pro escritório A minha mesa tá um pouco balançada, mano Tendo que arrumar essa mesa Hoje eu editei vídeo Não gravei pra vocês Porque eu passei muito a tarde ocupada Eu decidi fazer só esse vídeo De passar a noite com vocês Não é nem um vídeo de rotina É realmente a noite com vocês Aqui morando sozinhos O ouro de hoje, mano Elas ficam normalzinhas Aí eu venho e refaço até ganhar ouro Ó, ganhei esse ouro ontem E hoje ganhei esse ouro Aí amanhã eu posso ganhar ouro Nesse daqui ou nos livros Vamos fazer alguma coisinha Pra comer, né, mano? Vamos de pãozinho fitness Pão fitness com queijo Eu vou raspar aqui Esses dois potes de requeijão Pra ver o que tem dentro E vão precisar de leite Pra fazer o nescauzinho Aqui, ó Vão precisar do nescau também No mais é só isso Como eu falei pra vocês Hoje eu não tô com muita fome Até porque eu não posso comer muito, mano Pra não engordar, né? Eu quero... Pra vocês que não sabem Que eu me acompanho no Instagram, mano Eu tô com uma meta de Voltar com o meu shape, né? Tipo, malhar, focar mais na minha alimentação Comer bem, entendeu? Então é isso Agora vamos pegar aqui A samba cheira quebrada, né, mano? Que é o que tem Não tem o que fazer Quem não vai ser desastrada? Vai ter que usar agora Seu bicho é quebrado, não tem jeito? Vocês botam a fé Que teve uma seguidora Que encontrou comigo lá no shopping E ela falou assim Poxa, Eli Tu quebrou a sua bichinha Mano, você não tá ligado Tanto que eu fiquei triste Eu fiquei assim Nossa, eu sou muito desastrada e tal E agora vamos fazer o nescau Eita, quebra o copo Foi tua mãe que comprou? Vamos ver se o leite tá bom Vamos ver Deixa eu provar aqui rapidão Mano, tá bom? O resto do meu caso Do nescau aqui, ó É o último Só vai dar com esse copo aqui, ó Já é, acabou Era uma vez, um nescau Então é isso Agora é só comer Amnés de comer De bônus Queimei minha mão Não mostrei pra vocês Porque eu pensei que não ia ser nada, né? Mas queimei, mano Vou mostrar pra vocês como é que foi Fui guardar aqui dentro, né? E minha mão triscou bem aqui nesse ferro Que é onde esquenta Eu dei um pulo Se eu não tô entendendo a dor que foi Nada mais é do que consequências da minha burrice Ter deixado cair no chão E a Jane mandou mensagem Elevação 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 Elevador do perro A partir de agora o nome do elevador é elevação A partir de agora aguente os corações Vixe, eu me esqueci Onde é a É lá no final É lá no final, é? Liga, liga, toma a perna aí Eita, mano Olha esse corredor, véi Gigantesco A pessoa se do nada passa uma sombração ali atravessando Ali Mano, o que acontece? Dizendo ele Dizendo ele Que foi o que ele me disse da última vez Vocês dois Agora vamos botar a máscara de medo Tem ninguém sendo telhado É isso De boa De boa Eu acho que se eu viesse sozinho Eu ia ficar com medo Mas porque tipo Tá nós quatro, mano Nossa, véi Mas aqui é sinistro, mano Tipo assim, ó Eu tô dizendo sincero Se eu viesse aqui três horas da manhã Assim, se ficasse aqui sozinho Ninguém Só esse ventinho frio Esse escuro aqui Eu acho que ia ficar um pouco com medo, véi Porque olha lá, véi Fundão lá Escurando, escurando, véi Juro pra vocês Que eu vi alguém passando ali Atravessando Vocês não chamaram mais ninguém pra cá? Eu tô falando que eu vi, mano Eu tenho certeza E vou pegar esses Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Que é esses Que eu vi correndo aqui, mano Mano, se não foi ninguém Então foi visagem, véi Eu juro que eu vi, mano Atravessando aqui, véi Tipo, tipo Aqui, mano Tipo, atravessando Andando É sério, véi? Meu Deus do céu, Berg Deu medinho agora Eu te juro Eu te juro que ele deu medinho Amém Aleluia Estamos salvos Eu tô preso, véi Ok Mentira, véi Mentira, mano Mano Como assim, mano? Gelei O elevador ficou preso aqui Em cima e embaixo, véi Eu juro pra vocês Esse elevador é bugado assim mesmo? Não Eu me livre Tá amarrado Foi muito massa Essa minha aventura Lá com os meninos Eles são muito da hora Eu realmente vi um vulto Lá embaixo passando Não eram os meninos Porque os meninos Tavam no andar de cima Eles dizem que combinaram com os meninos Pra jogar a pedrinha lá em cima Pra tentar me assustar Só que não me assustou, mano Eu já sabia Só que aí que é o problema, mano Eles estavam lá em cima Então embaixo Quem passou Eu não vi ninguém Na hora que eu saí correndo Pro celular pra filmar Não tinha ninguém Corre! Eu te amo! Eu saí correndo, mano Porque eu vi que não tinha ninguém Só vi a visagem Varei pro elevador Lá no elevador O elevador travou Ficou bem no meio Tipo, não subia nem descia Aí eu falei Não, depois dessa aí Mandar uma segurada, mano Só fui embora Desci Aí despedi dos meninos Eles foram embora E agora tô aqui O que acontece? A Jenny tá voltando já pra cá Pra ela pegar as coisas dela, mano Tá muito feliz Tá muito feliz mesmo Então ela já tá chegando Já tá caminhando Já são 22h52, mano Ixi, acabou de chegar a Jenny Cascavel Vamos ver Vamos abrir aqui E aí, menina, mulher Que vai morar sozinha agora Ih! Depois de ter um tempo Eu vou botar com meu apartamento Ih, era um mês E tu passou quase três meses aqui E aí, tá feliz? Tô feliz Caraca, velho Vai começar a morar sozinha Não, dois Cada um morando sozinho No seu apeio Que massa, velho E tem mais uma coisa E como tu não tem nada pra comer Aproveita e leva essas coisas Que tu deixou aqui, ó Ah, é Essas coisas Ó, só que Olha o que ela deixou aqui, mano Que a gente ia comer junto, né? Mas como Eu comprei ontem contigo Tá lá no mercadinho Isso, mas tu aproveita e já leva Pra tu passar a noite lá comendo Pra primeira noite Dormindo sozinha Gente, rapidinho Isso aqui é besteirinha Mas, cara Tem tanto tempo Que eu não como isso aqui Besteira Tipo, bisco de sabadinho Aí eu comprei ontem Mas eu não costumo Comprou ontem, mano Tem mais uma coisa Que é onde eu tô nesse quick E mais uma coisa, mano Eu tenho duas caixas de leite Eu vou dar uma caixa de leite Pra ela levar E é isso, mano Ó o kit dela O kit sobrevivência Vem, eu levei Da primeira vez Que tu foi no kitnet Que o tamanho Te deu um monte de coisinhas É, qualquer um dos dois O kitnet ou a kitnet Que o tamanho Te deu um monte desse bichinho Aquele tempo lá, velho Ela morava alugado Não era nem tipo A casa dela Era alugado O kitnetzinho lá A bichinha ralava Eu quase não tinha dinheiro nem pra comprar pão Mas a mãe dela me via dando as coisinhas Pra ela, hein, mano Então a minha mãe me via levando as coisinhas Na sacolinha Bem no início, bem no início mesmo Eu lembro que foi uma seguidora Que me deu Pediu o nome da chave Pix, né? E ela mandou 30 reais A gente comprei alho Comprei alho Comprei óleo Comprei uns negócios pra cozinha Que tava faltando Teve um seguidor que te deu a coxina Ela ganhou tanta coisa, mano, esse tempo Parabéns O apartamento tá top Obrigado Olha lá, mora só Ei, safado já Nós dois vamos continuar Gravando os vídeos como a gente sempre gravou pra vocês Eu morando sozinha, ela também E vamos ter mais conteúdo pra vocês, né, mãe? Hoje já vai ser meia-noite E a noite dela morando só Então é isso Aqui, mãe, são as coisinhas dela Que agora a gente vai ter que arrumar Vou gravar pra vocês no time lá E, gay, não tem muita coisa aqui do teu não Tem só 500 sapatos 5 malas de roupa Tem um ventilador Bolsa Muita coisa A gente vai ter que ensacolar tudo agora Pra levar lá pro carrinho dela Agora é só levar isso aqui Lá pro carro dela E é isso, mano Agora a gata tá com as coisas dela tudinho aí Pronta pra ir pra casa dela E é isso Partiu, bebê? Partiu, já tô de saudade Até o próximo rolê Tchau, tchau Se cuida, viu? Dorme bem Vou dormir bem também aqui Foi bom nossos grudinhos enquanto durou Tô de saudade já, amiga Tô de saudade, amiga Oxi E essa bochecha aí? Tam, tam, tam Aqui, enrola e tam Vai, se cuida Tchau, beijo Beijo Tchau, vai com Deus Tchau, beijo Se cuida E é isso, mano Agora voltando pra casa Eu tinha esquecido aqui dentro do carro dela Que a gente tava gravando shots Agora é só ir pra casa, deitar Eu não sei se eu vou fazer mais alguma coisa hoje Eu acho que por hoje já deu, né, mano? Fizemos bastante coisa hoje Muita, muita coisa Não Se não for o suficiente só isso Tudo que aconteceu na noite Eu fui inventar de ir do nada A varrinha a casa todinha E passar pano Mano, tá cheio dessa borboletinha aí Olha tanto, velho Mano, vai ser muito rápido Eu vou só dar uma varrida Passar um pano E ficar de boa Assistir um filme E daí vocês vão acompanhar, man Sendo o dia Dormindo Porque não tem mais nada pra me fazer Literalmente nada, mano But if I lay down And I play dead And I stay dead Baby, you'll get Sick of being a monster Out of my head Under my bed Think you're something Out of my nightmares See me right there But if I lay down And I play dead And I stay dead Then will you get bored Of killing me? Silhouettes of you Are like a taunt Never really know Just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat Inside my palms Play with me like cats And a string You don't understand The pain it brings You don't ever wanna Give me wings You don't ever wanna Set me free You know I'm addicted to you And it's twisted You've been gifted With the evil voodoo Got me coming back for more Even when I've been screwed Dolls full of pins Pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed But you keep me on read Oh Everything is like a test I better not text Or I'll come off desperate But if I lay down And I play dead And I stay dead Baby, you'll get Sick of being a monster Out of my head Under my bed Think you're something Out of my nightmares Sent me right there But if I lay down And I play dead And I stay dead Then will you get Butterkill? So if I play dead Will you regret Everything that you did That you said I don't think you understand What you're doing And my heart's black and blue From the bruising I feel like When I'm with you I'm losing I feel like You think that this amusing Sitting there gaslighting Finally Terminei de limpar tudo Limpei fogão Limpei aqui Limpei geladeira Limpei Mano, limpei tudo Agora tô com a consciência de boa Tô com a garrafa de água cheia aqui Pra beber água Vou trazer o notebook pra cá Pra mim ficar assistindo alguma coisa Até pegar no sono E finalmente dormir E os mosquitos continuam aí No vídeo de rotina, mano Eu finalizei Não tomei banho E não dormi Ou seja Vocês ficaram perguntando Ai, tu não tomou banho? Tu não dormiu? O que é que tu fez? A capa finalizou o vídeo E vocês ficaram fazendo um monte de perguntas desse tipo Então hoje Vou tomar banho Me arrumar Pra poder dormir E assistir alguma coisa Então hoje Finalmente vai ser a noite completa Quando eu tomar café Eu finalizo o vídeo Então é isso, mano Agora é só tomar banho E aí E aí E aí E aí Já tomei banho Eu to limpo Cheiroso Perfumado Quem não passa perfume Pra dormir aí Se você não passa Eu passo, mano Dormir cheiroso, né? Então é isso, mano Tá muito incrível Essa noite aqui Morando sozinha Uma paz Uma tranquilidade Sabe? E agora eu assisti Um sinogruzeiro Futuramente Se Deus quiser Vai ser na minha TV gigante Que vai estar aí Vou estar assistindo alguma coisa No YouTube Mas é isso Paciência Então é isso Assistir um pouquinho Depois dos Eu ia falar dos Depois de dormir Atualização pra vocês Mano Assisti tudo Que eu tinha pra assistir Eu to assistindo até agora Inclusive Respondi muitos comentários De vocês Como vocês podem ver Bem aqui Respondi bastante Comentário de vocês É muito importante Vocês comentarem Porque eu to sempre lá de olho Estou sempre respondendo vocês E agora Com esse cabelo bagunçado Com essa cara amassada Vou dormir, né, mano? Tá na hora de dormir Já deu sono E vocês vão acompanhar Agora eu dormindo Em time lapse Até amanhecer o dia Que eu vou dormir aqui no sofá E é isso Tamo junto E até daqui a pouco Até de manhã Bom dia, bom dia pra vocês, mano Que o dia de vocês seja incrível Se você estiver de dia De manhã De noite Independente do horário Bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada Agora é só tomar café da manhã E começar o dia muito bem Com café da manhã Escovar o dente E é isso Então é aquilo, né, mano? Bom dia pra vocês de novo Eu esqueci que ontem acabou na escala Então vamos só de leite hoje Tá muito bom Leite com suco E o pãozinho Que eu já dei uma bocanhada aqui, ó Tá muito bom Tá incrível E é isso, mano Espero muito que você goste do vídeo de hoje E não se esquece de deixar o like Comentar bastante E é isso, rapaziada Tamo junto Amo vocês De coração Amo muito vocês Sem vocês nada de ser incrível Essas vivências Essas coisas incríveis Que tá acontecendo comigo Nesses dias Então é isso, mano Tô ansioso Com a mais conquista que estão por vir E é isso Tamo junto Deixa o like Comenta E até o próximo vídeo E beijo E é isso, mano E é isso, mano